O tempo é curto. 2 de abril de 1995. Dei aos meus filhos um tesouro que nenhum rei na terra pode dar à sua rainha. Depois de ter glorificado meu pai, eu pedi pelos meus, que também ele os abençoasse. E eu ouvi dele que nenhum se perderia. A estrela seria colocada em cada um que fosse meu, para que na hora da escolha brilhassem todas. Agora já sei quem são os meus e a cada um tenho para dar o maior prêmio. Estas vidas nunca mais sentirão fome e sede, porque no meu paraíso, os alimentos todos terão com abundância. Assim, completa-se tudo o que eu falei no Sermão da Montanha. Meu filho Bento, quando tu estás escrevendo o que eu te falo, não ouves a minha voz e nem vês o meu corpo físico. Mas o meu espírito está contigo. Nas tuas mãos, eu faço como um professor faz com os seus alunos pela primeira vez. Ele pega na mãozinha da criança e ensina a escrever. Assim também eu faço contigo, meu filho. Só porque tu és fraco nas escritas por falta de leitura. Veja que não faz mal tu não entenderes palavras que nunca leste. Eu vejo que algumas vezes corres ao dicionário para ver o que significa. Onde é que um sábio pode encontrar tanta inteligência como a que eu tenho? Veja que até os teólogos se apegam a mim para ajudá-los. Eles, muitas vezes, também têm dúvidas. E para não deixá-los confusos, o meu santo espírito age por eles. Quando são chamados pelo diretor de ensino para verem suas provas, eu, Jesus, já tinha dado o que estava faltando. E assim muitos ficam surpresos com a capacidade de um aluno. Escutem, meus filhos, o que eu quero falar. Este meu mensageiro é autêntico ao transmitir as minhas mensagens. É através dele que vou mostrar a todos o que eu mais quero ver nos meus filhos. Quero que sejam simples como este é. Ele não tem estudo, mas tem um amor por mim. Eu, Jesus, nestes últimos tempos, não encontrei ainda outra pessoa que faça tudo o que eu quero sem pedir salário. Ele não tem aposentadoria nenhuma. Só ganha aquilo que os meus filhos dão, mas nem por isso eu o deixo passar fome. Ele e sua família me servem sem reclamar nada de mim. Por isso, eu tenho um carinho especial por esses filhos. E vocês, filhos de outras comunidades, sigam o exemplo desse meu mensageiro. Não desperdiciem o seu tempo com coisas banais. Procurem levar o meu nome e o meu amor a um irmão fraco na fé. Digam a ele ou ela que o meu retorno está tão próximo que não convém ficar parado esperando o tempo chegar. Quem cai na chuva é para se molhar, mas quem for prevenido leva a sua capa. Assim são os que acreditam em mim. Eles me buscam a toda hora. Quando podem, vão à Santa Missa. Quando não podem, rezam o terço. E mesmo trabalhando, uns cantam os meus cantos e outros assobiam. Esses são os filhos que já têm a minha luz para que na última hora não haja dúvidas. Eu gostaria, nestes últimos momentos que se aproximam, de não encontrar nenhum filho dormindo. Façam vigília à meia-noite, uma hora ou na madrugada, para que o teu espírito esteja purificado pela minha luz. Eu, meu filho Bento, vejo falta de incentivo. E para muitos leigos nesses assuntos, parece que isso não é verdade. Ah, meus filhos, se vocês soubessem o que está por vir, largariam tudo e não iriam mais atrás de riquezas e nem projetos de construções. Olhem que o tempo é curto. Repito mais uma vez, o tempo é curto. Se vocês, meus filhos, me quiserem, não parem para pensar duas ou três vezes. Façam já o que tens que fazer. É o que eu te digo. Minha paz dou a todos. Jesus Jesus Legenda Adriana Zanotto